Um homem foi preso na cidade de Malhador, região agrécia do estado. Esse é apontado como autor de casos de violência, Sara. Violência sexual naquela cidade. Pelo menos quatro vítimas já foram identificadas. Essa história também tenebrosa, hein? Sara Medeiros, detalha pra nós, por gentileza, Sara. Agora uma ótima tarde pra você. Impressionante, né? E casos que vão se sucedendo, hein, Sara? Até onde vamos? Quando é que vai parar essa onda toda, hein? Pois é, Sérgio. Boa tarde. Mas de boa tarde, realmente, infelizmente, a gente não tem nada, né? Só notícias tristes, notícias que impressionam, mas de forma negativa. Esse homem, segundo as investigações da Polícia Civil, Sérgio, já vinha praticando esse crime há muitos anos, viu, Sérgio? Ele já tinha essa prática recorrente lá no município de Malhador, mas, graças a Deus, uma das vítimas, agora já adulta, tomou consciência de que o que aquele homem fazia com ela se tratava de crime, de abuso sexual. Essa mulher procurou a polícia, fez a denúncia, e a partir daí, Sérgio, outras oito mulheres também já procuraram a polícia aí, também falando que foi vítima desse homem. Esse homem foi preso e já está à disposição da Justiça. A gente tem um vídeo, né, encaminhado pela delegada lá do município, a Clarissa Lobo, que explica toda a história direitinho. Vamos acompanhar. As investigações se iniciaram em 2018, quando uma outra colega delegada me buscou, né, pedindo informações, confirmando que eu estava na delegacia de Malhador, e me contando alguns fatos que haviam acontecido anos antes. Ela havia sido procurada pela vítima, já adulta, porém ainda muito abalada, e a gente começou a fazer o levantamento acerca desses fatos. A vítima foi ouvida, em princípio, informalmente, depois, considerando a gravidade do fato e o tempo decorrido, nós preferimos fazer uma ouvida técnica, acompanhada por um psicólogo, que fez todas as anotações, e posteriormente um laudo, né, um relatório, informando as características realmente que a vítima apresentava pelo abuso, e nós tivemos uma ouvida bastante detalhada acerca de todos os fatos que aconteceram naquele período. A partir dessa primeira vítima, nós buscamos e encontramos outras vítimas, que também foram identificadas, e passamos também a fazer o perfil do suposto agressor. A violência aconteceu, pelo menos, em quatro vítimas conhecidas, e mais quatro vítimas ainda desconhecidas, mas que nós estamos buscando a identificação. Nós temos três procedimentos abertos na delegacia, um deles já judicializado, que foi o que motivou a prisão, e nós temos certeza que outras vítimas aparecerão a partir dessa prisão. É importante alertar a comunidade, não só a comunidade de Malhador, de Moita Bonita, da região, mas a comunidade do mundo todo, de que nossas crianças correm risco a qualquer instante. O que a gente observa nesse caso, e que é muito comum em outros casos, é que as crianças não são ouvidas. Quando elas começam a dar as primeiras manifestações de que estão sendo abusadas, de que estão sendo violentadas, os pais, os responsáveis, muitas vezes não prestam atenção e não dão credibilidade a essa criança, que foi o que aconteceu com essa vítima. Ao longo desses últimos 13 anos, ela guardou esse segredo, porque ela, quando expôs, ela não foi acreditada. A partir daí, a gente teve que formar a identificação do agressor, mostrar como ele agia, a facilidade com que ele teve acesso a essa criança e a outras crianças, e a facilidade com que ele ainda tinha acesso. Pois é, né, Sérgio? Infelizmente, esses casos têm se tornado comuns, a gente tem noticiado aqui. E o que chama a atenção, Sérgio, é que na maioria das vezes, esse tipo de crime, ele é cometido por pessoas da confiança da criança, um vizinho, um familiar. Então, a delegada, ela traz aí essa fala de que os pais, de que as pessoas que estão ao redor das crianças prestem atenção a qualquer comportamento diferente que essa criança apresente, porque uma criança que é abusada, óbvio que ela apresenta sinais, por mais que ela muitas vezes não consegue expressar aquilo, porque às vezes nem tem a ciência de que está sendo vítima de um crime. Mas os adultos têm que prestar atenção. As nossas crianças, elas precisam ser cuidadas e serem observadas. Sérgio, com você. E são minhas as suas palavras e a frase reveladora da delegada. As crianças sempre precisam ser ouvidas atentamente. Sarah, muito obrigado pelas informações e tem mais, e tem mais. Daqui a pouquinho, vamos voltar com esse caso, Lohane. E tem mais. A nossa sociedade, ela precisa mudar. A nossa sociedade, ela está despencando num abismo que parece não ter fim. Nós precisamos mudar também. Nós precisamos também de exemplos. Agora vou para um outro patamar. Gestão pública, nós precisamos de mais educação, nós precisamos de mais lazer, nós precisamos de mais cultura, nós precisamos de mais vida, nós precisamos de mais saúde, nós precisamos de representantes que sejam exemplares no que se refere a comportamento, no que se refere a moral. Nós precisamos ouvir as crianças, sim. Nós precisamos ter os olhares de pais zelosos o tempo todo, sim. Nós precisamos combater implacavelmente esses monstros, sim. Mas nós precisamos também atuar. Também precisa ver a nossa atuação. Nós precisamos rever todos esses conceitos. Nós precisamos entender os nossos comportamentos, nossas atitudes e, principalmente, as nossas omissões. Temos sido muito omissos. E muitas das vezes levamos tudo na brincadeira. Uma coisa séria, trágica, terrível é levada na brincadeira. Não sou eu quem afirmo. É uma delegada, uma profissional da segurança pública. As crianças precisam ser ouvidas. Há pais que fazem ouvidos de mercadores. Não prestam atenção no que a criança está sinalizando. E nós precisamos, vou repetir a você, nós precisamos combater esses monstros de maneira implacável. exatamente como eles fazem com nossas crianças. Sem dó, sem piedade.